Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16 está no ar o educação e cidadania e hoje nós vamos falar sobre a campanha criança pé quente, uma iniciativa para arrecadar calçados para as crianças carentes de nossa cidade. Aqui no estúdio comigo então o idealizador desta campanha o vereador Ronaldo Rosa, o secretário municipal de educação Edmilson Brandão e também a professora Vera Lúcia Mondin, ex-diretora da escola Antonino Xavier, que foi uma das contempladas. Boa noite então, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Vereador Ronaldo, eu inicio então contigo para que você exponha aos nossos telespectadores como que funciona então essa campanha criança pé quente. Muito bem, boa noite a todos que nos assistem. Essa campanha ela surgiu a partir do momento em que a gente conseguiu aqui na Câmara de Vereadores aprovar como projeto de lei o uniforme escolar que, como a nossa comunidade de Passo Fundo bem sabe, já desde a primeira administração do prefeito Luciano, o uniforme escolar ele finalmente foi colocado em prática na rede municipal de ensino. Então a gente apresentou o projeto de lei que foi analisado pelas comissões aqui da Câmara, depois foi analisado em plenário e teve aprovação unânime aqui no Legislativo, lei que foi sancionada pelo Executivo e hoje então o uniforme escolar é lei no município. Isso quer dizer que não garante para sempre, mas praticamente garante para sempre porque eu não acredito que um prefeito que venha nos próximos períodos aí revoga uma lei que beneficia a educação, que beneficia principalmente famílias que estão passando por carências sociais. A partir do uniforme escolar ser tornado lei, nós tivemos uma outra ideia que foi sugerir ao Executivo que pudesse incluir no kit do uniforme escolar que é dado aos pais no início do ano, incluir o calçado. Então fizemos inicialmente através de uma indicação, pensamos em fazer também através do projeto de lei, o que seria inconstitucional, porque estaríamos criando uma nova despesa para o Executivo e aí em conversa com o próprio prefeito, o prefeito Luciano, ele nos fez a seguinte colocação, que o município obviamente gostaria muito de dar um tênis junto com o kit que é dado no uniforme escolar, mas que nesse momento o município não teria condições financeiras de suportar mais esse incremento, que o uniforme escolar é um grande investimento que o município está fazendo. Se não fosse um esforço muito grande, o uniforme escolar já estaria sendo dado há muito tempo e passou, não aconteceu justamente porque é um investimento grande, que o município tem que estar realmente preparado para mantê-lo. E o prefeito nos pediu que nesse momento a gente segurasse essa ideia de querer incluir no uniforme escolar um calçado. Não compreendendo a situação do município e o pedido do prefeito, mas não satisfeito com a ideia não ir adiante, nós resolvemos então, conversa com alguns amigos, o pessoal nos sugeriu, mas por que você não lança uma campanha do teu mandato para arrecadar tênis que podem ser novos ou usados e que não dependa da prefeitura, que nem dependa do poder público. Talvez empresas possam patrocinar, talvez profissionais liberais possam patrocinar, pessoas da nossa sociedade e a população, de uma forma geral, que tem muitos tênis bons em casa, que não se usa mais, poderiam doar. E aí nós fizemos uma primeira edição, num caráter experimental, digamos assim, e que foi um sucesso e que nos animou muito a dar sequência nas próximas edições. Agora nós já estamos na terceira edição e a previsão de uma quarta edição nesse ano de 2019. É difícil, é uma campanha difícil de fazer, a gente não está conseguindo ainda, e esse espaço aqui na TV Câmara é muito importante, porque a gente não está conseguindo ainda a participação que realmente precisa para que a gente possa realizar tranquilamente uma campanha dessas, mas o apoio que a gente está tendo já é suficiente, pelo menos, para a gente atender às escolas e também às entidades que a gente está se propondo. E o nome também da campanha é um nome bem simpático, né? Campanha Criança Pequente, como que surgiu esse nome, vereador? Sim, é a campanha Criança Pequente com dois sentidos, né? Primeiro, pelo fato de que a campanha, ela visa dar um calçado forte, um calçado fechado, com qualidade, para que as crianças possam usar no inverno, né? Então, a primeira ideia de colocar o nome da campanha Criança Pequente é porque o calçado tem o objetivo principal de esquentar o pezinho da criança que vai para a escola, especialmente aqui em Passfundo. Esse ano ainda não fez tanto frio, mas a gente já teve invernos muito rigorosos aqui na nossa cidade e vamos ter alguns dias de frio ainda esse ano e a gente sabe que o nosso inverno aqui é muito pesado, né? Então, a comunidade me conhece, sabe que eu sou repórter, sou jornalista e a gente andava muito aí pela cidade, tempo de repórter e me cortava muito o coração ver dias de frio, que eu ia fazer alguma reportagem na escola, ver crianças de chinela de dedo ou ver crianças num dia com umidade, que choveu antes, que ainda tem água ou na rua ou nas proximidades da escola, eu via crianças sem meia e de tênis furado. Então, a gente também que vem de uma origem que é uma origem simples, sabe? A gente também sempre tem aquela ideia de fazer alguma coisa por pessoas que também tiveram a mesma origem com a gente. Então, a gente quer que as crianças tenham um calçado confortável e quente para o inverno. A primeira ideia foi essa. E segundo que a criança é pequena porque ela foi contemplada em ganhar um calçado, né? Porque é um presente que ela está ganhando daí, então ela vai ser pequena em dois sentidos. Primeiro por ganhar e segundo porque realmente vai esquentar os pés. Certo. Secretário, então, essa campanha do vereador Ronaldo Criança a Pé-Quente, ela vem, então, como o vereador estava mencionando, complementar o uniforme escolar. Como foi a aceitação, então, do poder público através, então, desta campanha? Bom, em primeiro lugar, agradecer ao vereador pela iniciativa. Nós, como secretário da Educação e como Prefeitura, nós entendemos a educação com vários momentos. Um momento importante é o acesso, dar acesso às crianças à escola, né? Lembrando que tem muitas crianças, que o Ronaldinho se refere, que estão fora da escola. Então, por isso que a pública tem que focar em três eixos. Acesso, que é construção de escolas, dar espaços físicos para que essa criança possa estar na escola. O segundo momento é a permanência dessa criança, fazer com que ela permaneça na escola. Aí entra o informe escolar, transporte escolar, merenda escolar, uma série de programas que fazem com que ela permaneça. Não só dar acesso, mas que ela permaneça na escola. No terceiro momento é o sucesso. Esperar que essa criança tenha sucesso dentro do momento que ela esteve conosco, né? Sair melhor do que entrou na escola. Esse seria o melhor slogan, né? De uma escola pública, né? Fazer com que a criança saia melhor do que ela entrou naquele ambiente. A Ronaldinho, que foi nosso colega aí, né? Da secretaria, sabe muito bem do esforço que a gente tem de fazer com que essa criança permaneça na escola. Todo esse esforço tem que ser feito. Lógico que o informe escolar, ele é fortíssimo nesse sentido. Ele garante que essa criança possa sair de casa com uma boa vestimenta, que possa frequentar. Mas o uniforme não abrange tudo, como ele falou. Faltou talvez a parte lá de Barjanel, os pezinhos deles. E por que também não foi incluído, né? Nós já conversamos a respeito disso em razão realmente do volume, da questão financeira do projeto. E por isso que é importante a iniciativa como essa. Até porque se a comunidade inteira entender que há essa criança que a gente encontra, às vezes, na rua, né? A gente tem que dar essas três dimensões. Garantia de acesso, permanência de sucesso. Aí todos nós podemos participar. Não apenas o poder público tem que fazer a sua parte. Todos nós temos que fazer a sua parte, né? Então eu agradeço muito, parabenizo muito a iniciativa. Nós vamos ser parceiros já encaminhando esse processo dentro das escolas, porque também nós temos alunos que também podem fazer parte desse processo. Professores também podem, porque são aqueles que são mais sensíveis, porque sabem da dificuldade das crianças. Tem muitos colegas nossos que já fazem isso de uma certa forma, quando a gente percebe que a criança tem dificuldade de chegar à escola, desajuda, de uma certa forma, seja com recurso próprio ou buscando parcerias. O que nós temos é que dar uma dimensão maior a esse projeto, fazer com que a comunidade como um todo entenda. Abraça a ideia. Abraça a ideia. E que se nós quisermos fazer com que a sociedade mude, nós temos que fazer todos esses eixos acontecerem simultaneamente. o acesso, a permanência e o sucesso. O senhor tem acompanhado as entregas dos calçados nas escolas, porque já foram então três edições, né? O senhor tem acompanhado? Não, eu infelizmente não pude acompanhar, porque inclusive a última eu estava fora. Eu não pude até pedir desculpa para o vereador, porque eu estava realmente fora da cidade e não pude acompanhar. Mas eu acompanho diretamente em razão das postagens que a gente tem passado, do movimento que acontece na escola, mas sobretudo do resultado disso. Ver uma criança que recebe um tênis e que aquilo talvez abra para ela a perspectiva não apenas de chegar numa escola, mas de fazer práticas com aquele tênis, poder participar de alguma atividade com aquele tênis, isso para nós é muito mais gratificante. Porque a criança, às vezes, ela quer participar de uma atividade esportiva, porém ela não tem como participar. A partir desse momento, ela vai gerar uma série de outros compromissos com essa criança, de participação, de mobilidade, de poder sair, circular, de estar no grupo, de se fazer respeitada pelo grupo, de ter acesso àquele psíquismo de cidadania, que a gente pode dizer assim. Eu, como diretor da faculdade de educação aqui, eu convidei várias vezes crianças de escola pública para estar conosco e muitas vezes dava como resposta a isso, que não tinham como chegar à universidade. Ou não tinham o vestimento adequado para estar no evento. Eu acho que isso dá dignidade à pessoa. e saber que ele pode participar, que ele pode estar num espaço com qualquer outro, dele poder circular, praticar um esporte. Eu acho que isso que talvez seja o ponto forte do projeto. É dignidade, a participação, a mobilidade, pertencimento, sentir-se orgulhoso de poder participar de uma coisa. E revelar talentos, né? Isso mesmo. Eu acho que o Ronaldinho, como atleta, eu conheço atleta, eu acho que ele tem que focar muito nessa dimensão do talento, né? Que nós temos crianças muito talentosas, talvez sem oportunidade para mostrar o seu talento, sobretudo na área esportiva. Verdade. Isso mesmo, professora Vera. Eu, com a palavra do secretário e do vereador Ronaldo, a nossa escola, na segunda edição, ano de 2018, nós recebemos, a Escola Municipal Antonino Xavier, que é da Rede Municipal, nós recebemos em torno de 200 pares de tênis, calçados, bom, para a nossa comunidade, que é uma comunidade que necessita. Eu estou nessa comunidade da Vila Jardim há 27 anos, estive diretora por seis anos, agora continuo como professora. E esta é uma comunidade que precisa deste olhar. Se for da questão pública, a nossa escola hoje é uma escola bem estruturada, uma escola que oferece à comunidade uma ótima estrutura, do primeiro ou nono ano. O uniforme escolar para nós é imprescindível hoje na questão da permanência das crianças na escola. Enquanto nós não tínhamos, a própria escola fazia busca, como o secretário se referiu, para que as crianças tivessem condições de ir. A questão da Criança Pé-Quente, que foi o projeto que nós recebemos ano passado, foi uma alegria o dia da entrega, foi uma festa, porque as famílias estavam lá aguardando o recebimento. Um tênis é um, vamos dizer assim, um acessório caro para muitas famílias nossas. Nós temos várias crianças que vão diariamente de chinelo de dedo, mesmo com o frio. As pessoas acham que não existe mais aquela história de, professora, põe um preguinho para mim no chinelo de dedo. Se ficarem dois meses, um mês lá na nossa escola, verão que isso ainda existe e muito diariamente. Só conhece a realidade quem está dentro das escolas. A dificuldade para as crianças virem, tem crianças que não vêm na escola no dia de chuva porque não tem um guarda-chuva. Tem crianças que não vêm porque não tem o calçado. O uniforme supriu muito a questão do frio. Então, para nós, eu sempre digo, todo e qualquer projeto, campanha, ou lei, alguma questão que venha para ajudar com que a criança permaneça, que ela tenha condição para permanecer na escola, para vir na escola, a gente é parceiro, nós precisamos disso. As pessoas não têm noção ainda da dificuldade que é nas periferias das dificuldades das famílias. Hoje, a nossa merenda escolar também é um projeto maravilhoso que garante a permanência das crianças na escola. Sim, existem crianças que fazem a refeição. A única refeição. A refeição, vamos dizer assim, principal na escola. Então, a nossa alimentação hoje também dentro das escolas é uma garantia. Então, todos esses projetos que nos ajudam a segurar a criança ali dentro da escola, para nós são bem-vindos. campanha de material escolar no início do ano, nós fizemos dentro da escola, todos os amigos contribuem, eu digo amigos dos filhos, amigos das colegas professoras, e aí a gente consegue material, porque nós temos sim crianças que ficam uma semana sem chegar até a escola, porque ainda o pai ou não pode comprar, ou eu não tenho material. Então, para as escolas, principalmente as de periferia, essa questão de campanhas e de projetos é muito importante. Professora Vera, são quantos alunos, então, na escola? Nós temos hoje em torno de 250, 260 alunos. E foram 200 crianças que receberam os calçados. Como vocês fizeram essa seleção, então? Nós temos um olhar sempre para aquelas famílias que precisam mais atenção. Nessa questão da ajuda, da permanência, da busca, daquela olhar, o que ele precisa para não faltar. E quando nós fomos procurados para ver a quantidade, no início foram, eu acho que, 100. E aí depois fomos aumentando, aumentando. E aí o Ronaldo nos atendeu de uma forma, buscando também essa ajuda. E fomos ampliando, porque no momento em que você percebia, ou que a criança percebia que ela ia ter um benefício, e ela já vinha a mãe solicitar para o outro filho. Então, a gente lá fez uma campanha, informamos os números dos calçados que seriam. E aí depois já teve algumas adaptações, mas assim, muito poucas. As famílias ficaram muito felizes, independente se o tênis era usado, porque tivemos doações de tênis novos, de tênis usados, tênis esportivos, que é o sonho da gurizada, uma chuteira. Nós tivemos crianças que usaram a primeira vez uma chuteira na campanha. Então, foi um momento muito especial o ano passado na escola e espero que ela possa se repetir em outras e na nossa também de novo. Percebe a diferença que é dos conceitos básicos que existem na nossa escola? Uma é a igualdade. Dá a todos a mesma condição de estar na escola. É a igualdade. Outra é a equidade. Ou seja, fazer com que ela mostre o seu potencial dentro de uma escola. Porque uma criança pode ter acesso a uma escola, vendo ela de diferentes origens, já estão na mesma escola. Agora, para ela mostrar o talento dela, ela precisa que ela se sinta bem, se sinta igual aos outros. Porque senão ela não vai mostrar o talento dela. Então, o que eles colocam é uma questão simples de diferença de conceitos também. Todos estão na escola pública hoje. Todos. A escola pública hoje é um espírito da diversidade. Agora, até que ponto nós estamos dando condições iguais para que essas crianças possam mostrar o seu talento? Essa é a grande discussão. Paula, todos esses avanços que a professora Vera e o secretário Edmilson falaram da questão não só da campanha que a gente está realizando, mas principalmente a questão da merenda escolar, o uniforme escolar, o material escolar que é dado para as crianças também nas escolas. Tudo isso vem reforçar, porque a gente sabe que as carências sociais elas influenciam diretamente dentro das escolas e dentro da sala de aula. Não vai conseguir um professor lá, por melhor que seja o professor, por melhor que seja a escola, se a criança estiver passando fome, se a criança não tiver tênis para ir para a escola, se a criança não tiver uniforme escolar, ela não vai aprender. Isso é comprovado, inclusive, cientificamente, que as carências sociais impedem, atrasam o aprendizado da criança. Então, a gente, vendo essa gama de ofertas que o poder público faz, além do que é o básico, que é a escola, a sala de aula do professor, isso tudo, é toda essa união que faz com que a gente possa ter, no futuro, realmente pessoas com boa formação e boa capacitação. O programa Educação e Cidadania vai fazer agora, então, um rápido intervalo e no próximo bloco, nós vamos conhecer outros detalhes da campanha Criança Pé-Quente. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A casa dos grandes debates. Programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos falando da campanha Criança Pé-Quente. Os meus convidados são o vereador Ronaldo Rosa, idealizador da campanha, o secretário municipal de educação Edmilson Brandão e também a professora Vera Lúcia Mondin, que é a ex-diretora da escola Antonino Xavier, uma das beneficiadas pela campanha. No bloco anterior, a gente falou, então, do impacto destas doações nas escolas, né, vereador? E agora eu queria falar especialmente, então, com a professora, sobre essa recompensa de ver nos olhos de cada criança que foi beneficiada, então, com um tênis. Isso, sem dúvida, implica também, como a gente falava no bloco anterior, no aprendizado, né? Além da dignidade, a gente também tem outros benefícios. com certeza. A questão das crianças terem essa possibilidade de estarem na escola em termos de igualdade, todos, como o secretário falava, ela é muito importante, porque a baixa autoestima, ela prejudica demais a aprendizagem. Nós, a nossa escola, especificamente, como a gente está falando do Antonino, nós temos uma proposta de acolhida da comunidade, uma proposta de olhar especificamente para essas crianças que precisam de um apoio maior, para que possam permanecer e ter uma aprendizagem igual àqueles outros que as famílias conseguem dar este apoio, né, ou mesmo a esta condição melhor para que eles possam evoluir na sua questão. Então, quando nós recebemos qualquer tipo de projeto que venha a beneficiar a criança e que desperte nela o interesse, o encantamento de estar ali na escola, para nós é ótimo. A questão da entrega dos tênis foi muito lindo, porque eles já pegavam o pacote e já tiravam o que eles tinham no pé e já colocavam. Nós temos, assim, vários momentos em que eles já pediam posso colocar, eu posso colocar. Então, é muito bom ver a criança na escola ganhando um presente e sendo que aquele presente a gente falou várias vezes, esse tênis é para você vir na escola. E durante vários dias eles vinham mostrar para o, olha, eu estou com o tênis, eu estou vindo. Então, essa foi uma campanha bem marcante para a nossa escola. A campanha também que a gente faz com alguns amigos, que é do material escolar, também é muito marcante, porque tem crianças que não têm o mínimo. A prefeitura nos fornece alguns materiais, mas é óbvio que a criança ela quer uma pasta, ela quer uma mochilinha, ela quer um estojo, então o governo o governo municipal nos manda alguns materiais que nos ajudam bastante, mas ele não pode colocar para todas essa questão. Então, a escola colabora, os amigos, os projetos e quando eles recebem também o material escolar, uma mochila, uma sacola, é muito encantador, porque tu vê a criança se transformar no sentido de cuidar daquilo, de querer vir. O próprio uniforme, algumas, os maiores têm um pouco mais de dificuldade, porque eles querem se estabelecer nos seus estilos, mas os pequenos, eles gostam muito da questão do uniforme, eles se sentem bem com o uniforme. então, todo e qualquer benefício que venha para que a criança possa permanecer e se sentir valorizada dentro da escola é muito importante e é muito gratificante para nós que estamos lá no dia a dia. E implicou também na frequência destes alunos? Eu acredito que sim. A gente não tem exatamente um levantamento, mas até mesmo pela condição de eles poderem vir para a escola com um calçado e com o próprio uniforme. Melhor, eu acredito que todas essas questões que hoje a escola oferece, de uniforme, de merenda, de apoio com essas campanhas, de uma educação inclusiva, que ela oportunize para que o aluno possa crescer, isso tudo aumenta a frequência do aluno, garante que o aluno esteja melhor. Eu sempre digo que se a escola não estiver ali para servir aquela comunidade, para olhar pelaquela comunidade e melhorar a vida daquela comunidade, a escola não adianta de nada. Vereador Ronaldo, foi recompensador então fazer essa entrega de calçados para as crianças carentes? Sem dúvida, porque estava me lembrando aqui quando a professora Vera falava, para você me lembrar do dia que foi lá na escola, Antonino Xavier, passa um filme na cabeça da gente e depois a gente esteve em outra escola e agora recentemente estivemos num projeto e me veio de falar para quem está nos assistindo que cada pessoa às vezes é mais sensível com alguma situação na vida, né? Uns são mais sensíveis com idosos, outros são mais sensíveis com animais, outros são mais sensíveis com criança. eu sou mais sensível com criança e nesse sentido eu admirei sempre, era pequeno ainda, mas eu ouvia dos meus avós e depois dos meus pais e aí não tem absolutamente nada a ver com política ou com partido político, mas eu me recordo muito do Leonel Brizola, que foi um político que marcou o nosso país e que o foco dele era educação e o foco do Leonel Brizola era as crianças. Inclusive, ele tinha uma frase que eu achei muito interessante se repõe essa frase, quer dizer, direitos iguais para todos, privilégios só para as crianças, assim ele dizia. Então, é emocionante, Paulo, o carinho das crianças, como as crianças se sentem, sabe, acolhidas com um gesto tão simples que para a maioria de quem está nos assistindo eu tenho certeza que é simples poder dar um tênis para um filho, por exemplo, mas para aquelas crianças não é tão simples assim. A professora Vera falou muito bem, não é tão simples assim. Então, o carinho deles, a emoção deles, o abraço deles, tu sentia amor naquele abraço, sentia carinho, tu sentia um muito obrigado naquele abraço, uma esperança, sabe, que a gente estava passando para eles de que a forma deles ver que eles não estão esquecidos, que eles são lembrados, que a gente estava lá justamente os professores e nós estávamos lá como voluntários nessa campanha, nós estávamos lá para fazer o bem para eles e isso eu tenho certeza que é para eles marcante também, eu tenho certeza que essas crianças quando forem adultos elas irão se lembrar desse dia. Como foi a mobilização para a arrecadação então destes calçados? Porque então já foram três edições, montante, o número foi grande de calçados para serem distribuídos e como que foi então essa mobilização? Porque vocês contaram não apenas com a participação das pessoas, assim, da comunidade em geral, mas também o apoio de algumas empresas, né? Nesse sentido, assim, eu falava no primeiro bloco que foi difícil fazer essa campanha, pelo menos agora nessas primeiras edições está sendo difícil porque o professor Edmilson comentou aqui, nós temos que dar mais corpo para essa campanha e tornar ela mais visível perante toda a população. Eu visitei muitas empresas, levei o projeto, visitei alguns profissionais liberais, especialmente advogados e também fiz campanhas nas redes sociais e procurando alguns amigos que eu sei que estão numa situação econômica privilegiada, pedindo apoio para a campanha. Não, eu confesso, assim, que a gente esperava mais, assim, na primeira campanha, na primeira edição até não, porque era novidade. Já na segunda, na terceira, a gente esperava mais participação das pessoas porque a gente sabe que tem muita gente que pode contribuir e que talvez não chegou o recado até essas pessoas, talvez as pessoas ainda não se sentiram tocadas por essa campanha, mas elas podem contribuir porque é uma campanha muito simples, inclusive eu procurei escolas particulares aqui do nosso município porque nas escolas particulares nós temos, normalmente quem tem seu filho numa escola particular tem condição de pagar uma mensalidade além de todos os demais investimentos que tem que se fazer para se manter um filho na escola e eu sei por amigos e até por familiares que às vezes lá a criança ganhou um tênis que ela usou umas três, quatro vezes naquele ano. No outro ano aquela cor daquele tênis já não está mais na moda e a marca já não é mais a marca que era a que estava todos os coleguinhos usando, que estava na moda. Então aquele tênis ele é esquecido lá na Prateleira mas é um tênis novo que foi usado poucas vezes. Então eu clamava para as pessoas olhem nos seus guarda-roupes eu tenho certeza que tem lá tênis assim que seus filhos não usam mais e nos doem. Então a maioria das doações vieram assim de pessoas que nos doaram mas nós recebemos aí eu acho que chega já próximo em torno de mil unidades de pares de tênis mas vamos dizer que 500 tênis a gente pôde realmente de fato aproveitar e os outros 500 não dava para aproveitar porque a gente teve pontos de coleta em alguns locais e infelizmente a gente ainda tem aquela visão que é uma visão cultural na nossa sociedade em vez de fazer doação a pessoa faz descarte que são coisas diferentes a doação é algo que você realmente está doando que ainda pode ser aproveitado descarte porque aquilo está incomodando lá na sua casa e as pessoas aproveitam às vezes a campanha a própria campanha do agasalho para se livrar daquilo então é difícil fazer uma campanha dessa mas nós conseguimos sim sensibilizar algumas pessoas e o mais importante Paulo assim é que as empresas que nos ajudaram com exceção de duas ou três que a gente tem divulgado sim as marcas porque eu acho que é importante a gente divulgar as marcas porque elas estão sendo parceiras mas muitas empresas que nos ajudaram disseram o seguinte olha a gente não gostaria que divulgasse que a nossa empresa está ajudando a gente sabe da seriedade dessa campanha te conhecemos estamos apoiando a campanha mas a gente pede para você não divulgar porque senão vão vir muitas pessoas aqui na empresa pedir ajuda para outras campanhas então a gente quer apoiar essa tua campanha então muitos pediram para não ser divulgado mas o mais importante é fazer a ação sem dúvida secretário e como que então a Secretaria Municipal de Educação pode apoiar pode acrescentar então ainda mais nessa campanha como secretaria nós temos uma série de limitações embora a gente pelo início apoiou o projeto e gostaríamos de apoiar muito mais até talvez estendendo essa campanha também dentro das nossas próprias escolas e aí tem elementos importantes que eu deixaria de sugestão para o Ronaldinho meu amigo meu vizinho que é fundamental para esse tipo de campanha uma nós temos que sensibilizar os pais que tem filhos e que trocam muita frequência o número de tênis em razão do crescimento e que depois não serve mais para nada eu lembro que eu tenho dois filhos que os dois no momento de 13, 14 até 15 anos eles trocavam 4, 5 números nesse período porque é um crescimento muito grande dos pezinhos deles então eles realmente acabam sendo descartados não usados o tênis com bastante qualidade ainda de uso então esse é um fator importante na campanha para aqueles pais que tem os filhos que trocam com bastante frequência o tênis em razão do aumento da numeração que repasse isso para a campanha segundo elemento importante são os atletas seja o atleta profissional que aí você tem a condição de patrocínio você pode buscar junto aos patrocinadores das marcas deles esses tênis que basicamente são tênis esportivos ou os atletas de amador de fim de semana que às vezes compram tênis para o verão para caminhar e aí vem o inverno agora vai caminhar mais no próximo verão já não serve mais para ele ou está fora da moda não serve mais ou se desinteressou pela prática esportiva então a gente tem que fazer campanha direcionada tipo esporte direcionado para se obter esse material que ele é fundamental justamente na perspectiva que eu coloquei anteriormente não apenas para fazer com que essa criança chegue à escola mas para que essa criança que chegue à escola ela possa ter rendimentos escolares e que ela possa mostrar talentos eu tenho certeza Ronaldinho que você vai ter surpresas na tua vida mais adiante de uma criança chegar a você talvez não mais criança mas um adulto e disser que eu sou um esportista graças ao tênis que você deu e certamente ele vai mostrar inclusive o tênis que recebeu porque um atleta que sai da condição lá de anonimato que alguém revela o talento dele e que a partir dali ele consegue ter um bom desempenho ele nunca vai esquecer o primeiro o primeiro tênis pela oportunidade que foi dada isso nós temos em todos os esportes então acho que seria muito interessante a gente comece a trabalhar nessa perspectiva porque o primeiro tênis pela de uma criança que possibilita ter acesso à escola possibilita também a oportunidade de ela mostrar o talento dela em qualquer prática que ela vai fazer lembrando sempre do Ronaldinho que as crianças elas têm potenciais extremamente elevados na área do esporte de lazer na área da cultura entretenimento e a parte artística que também precisa estar bem para poder participar dessas práticas e também o nosso aluno que participia até de tecnologia então a indumentária o ritual de estar bem vestido para participar desses momentos é que faz com que ele mostre o talento dele Secretário só acrescentando a nossa é uma escola que por si a nossa comunidade não teria condições assim de ser um destaque por isso que eu digo que nós somos parceiros né Secretário que a criança precisa de oportunidade o ano passado a nossa escola Antonino Xavier ela foi campeã no futsal masculino das escolas municipais ela foi campeã no futsal feminino das escolas municipais e ela foi campeã no basquete das escolas municipais então eu sempre digo que só falta oportunidade quando se dá oportunidade para essas crianças assim confirmando o que o senhor vem dizendo eles não tem todo o treinamento eles só tem a questão da aula da educação física e o espaço que agora a gente tem mas eles tem destaque porque tiveram oportunidade de apresentar isso então confirmando o secretário que o senhor disse agora despertar talentos e oportunizar é o que nos surpreende nessa questão nós temos situações na escola pública por isso que é muito importante que a comunidade entenda a importância de uma escola sobretudo escola pública porque ela é ela é que acolhe a todos nós temos a seguinte situação eu como secretário eu vou numa escola pública que eu vejo o Alonso e diz assim o senhor por acaso é o pai do Brandão o meu filho Brandão é um atleta de tênis e aí eu entendo como é que essa criança sabe que o meu filho é um atleta de tênis porque ele acompanha o meu filho no Facebook e aí para mim é surpresa eu fico sabendo que aquela criança participa de campeonato de tênis mas é quando olha para o tênis dela ela não está com o tênis adequado para a prática do tênis imagina se ela tivesse com o tênis adequado para a prática do tênis então na verdade o que nós temos que fazer não é tanto a infraestrutura porque a infraestrutura se for só a razão da infraestrutura os maiores países do mundo seriam aqueles que comandariam as práticas esportivas na verdade nós temos muitos bons talentos em nossas escolas que precisam de uma oportunidade e oportunidade é um professor dizer acredito em você aproximar de um vereador que tem uma proposta levar essa criança até lá e fazer que a criança receba um tênis adequado àquela prática esportiva dele e assim por diante porque ele vai dar retorno ele dá retorno e a curto prazo esse é que é o destaque uma criança que recebe um tênis com 13 anos de idade onde ela quer se autoafirmar ela quer ter a identidade dela ela tem todo o potencial para ter alto desempenho você dá um tênis para ela ir de basquete certamente essa criança vai participando de um tipo de basquete mais adiante vereador e a campanha continua né sim então nós fizemos já três edições foram duas edições no ano de 2018 lá na escola Antônio Xavier a Vila Jardim aqui da professora Vera que aliás eu aproveito de público para agradecer mais uma vez a professora Vera pela acolhida porque na verdade nós fomos procurar a escola e claro que às vezes a escola pode ter lá já a sua sistemática e tem todo o direito de não abrir as portas mas a professora Vera foi muito receptiva nos impressionamos com a organização da escola a campanha de todas as edições foi a que funcionou de uma forma melhor a organização da escola e de ver lá como as crianças são bem tratadas nessa escola como há uma dedicação de toda a equipe da direção e de todos os professores para que realmente a escola faça a diferença na vida daquelas crianças não é por acaso que as crianças ganharam esses destaques esportivos ainda mais quando você tem uma diretora que é professora de educação física que incentiva sem dúvida nenhuma ainda mais essa prática de esporte porque o esporte também é algo que junto com a educação o esporte é algo que faz a diferença na vida das pessoas mesmo que depois não siga para ser um atleta mas para ser um cidadão o esporte ele faz sua diferença abre portas faz amizades melhora as relações sem falar da questão da saúde enfim então o esporte junto com a educação é algo maravilhoso a escola lá consegue aliar essas duas questões aí nós fizemos também uma edição na escola Sebastião Rocha lá do bairro Valinhos que também é uma comunidade bem carente aqui da nossa cidade onde lá a gente precisou o professor Avera um número bem maior de tênis bem maior do que foi lá na escola Antônio de Javier mas também funcionou muito bem lá a campanha e agora a terceira edição realizada recentemente nós fizemos no projeto Transformação em Arte que é aqui na Vila Popular que ali o professor Edmilson tem alunos de várias escolas municipais porque eles vão para aula num turno e no turno inverso eles lá no projeto eles fazem oficinas lá tem capoeira tem dança tem pintura tem desenho tem várias oficinas lá então no turno inverso da escola eles fazem lá e são de três ou quatro escolas lá que tem alunos então a gente conseguiu de uma forma indo lá no projeto abranger várias escolas a irmã Inês foi quem nos ajudou ali que é quem coordena esse projeto e realmente foi também muito bonito ali não só o dia da entrega mas também muito bonito acompanhar o trabalho que é realizado lá e agora ainda para esse ano de 2019 então nós vamos realizar a quarta campanha que eu espero aí dentro de dois meses já realizar a próxima campanha para que a gente possa então contemplar mais uma entidade ou escola focando obviamente nas crianças em alguma numeração especial ou toda ajuda é bem-vinda a gente está pensando em fazer uma edição porque as duas edições que nós fizemos inicialmente foram para escola ensino fundamental e nós temos um pedido documental com a professora Vera de uma escola de ensino infantil que daí seriam tênis menores seriam tênis pequenos então tênis aí de número 22 23 24 25 para atender as criancinhas do educação infantil mas como nós já temos já uma grande arrecadação de tênis é que já chegou até nós e está chegando quase que semana 9 está chegando então nós vamos sim também realizar mais uma edição para uma escola de ensino fundamental que é a iluminação que a gente tem professora para a gente encerrar então um agradecimento bem rapidinho só agradecer Ronaldo secretário também por todas essas campanhas e esses eventos que se faz que provam para que a criança possa permanecer né e conclamar a comunidade que participe dessa campanha que para nós ela também faz uma grande diferença assim como para as crianças que precisam secretário da nossa parte mais uma vez o agradecimento ao vereador em razão das ações que venham a colaborar com o executivo mas sobretudo esse olhar diferenciado para as nossas crianças a gente sempre diz que as crianças são o futuro desse país mas a gente pouco faz no presente para que isso ocorra para que se torne realmente o futuro desse país então toda a ação que vem nesse sentido de fazer com que essas crianças possam mostrar o seu talento possam permanecer na escola possam ter sucesso na escola e possam ser cidadãos ou seja quem recebe dificilmente esquece se mudou a vida dele então você está construindo uma sociedade muito mais ética também eu acho que isso é fundamental como eu dizia para o vereador ele certamente vai receber talvez não agora mas adiante jovens que vão chegar a ter ele dizendo isso você vai estar com o branco até lá cara minha mas eles vão dizer para você olha graças ao senhor eu hoje eu sou um atleta tenho uma família pratico esporte sou saudável em razão daquilo que eu recebi então a campanha Criando a sua pé quente pautou o programa Educação e Cidadania de hoje quero muito agradecer então a presença dos meus convidados uma ótima noite e uma ótima noite também a você que acompanhou o nosso programa nós temos um novo encontro na próxima semana até lá